É com muito gosto que estou aqui nesta conferência de imprensa também para, em nome de todos os obidenses, mostrar aqui também a nossa preocupação em matéria daquilo que será tomada a decisão do seu ministro Manuel de Pizarro. De facto, felizmente, vamos ter um novo hospital, assim assumiu o seu ministro. De facto, e não havendo aqui possibilidade de o fazer de uma outra forma, não apostar num equipamento destes coletivo, com as condições que se exige do ponto de vista, como falou o Presidente Vítor Marques, daquilo que serão as áreas de influência. Não basta um terreno para um equipamento coletivo desta natureza, tem que ser o terreno que reúne todas as condições. E este terreno, de facto, reúne isso. E estamos cada vez mais a falar em descarbonização, em metas a atingir para 2030, para 2050, esta possibilidade de um terreno contigo à ferrovia tem maturidade mais do que suficiente para nós também podermos definir como esta opção óbito-escaldas a melhor localização. Portanto, há aqui um conjunto de situações que são, para já, importantes. Naturalmente, o estudo pressupõe, como já aqui foi dito, o tempo e a distância. Mas, todos aqueles que nos visitam, e estamos a falar de vários milhões de pessoas, para terem uma ideia, só óbvios, dentro das muralhas contamos anualmente 2 milhões e meio a 3 milhões de visitantes, fruto também da política dos nossos eventos. Portanto, não é um hospital apenas para servir aqueles que cá vivem, aqueles que habitam nas redondezas, mas também todos aqueles que nos visitam. Estamos a encarer que, realmente, esta é a utilização adequada, porque temos aqui um conjunto de necessidades, especialmente no Oeste-Norte, que são significativos e, em função disso, portanto, achamos que este é o local indicado. Temos que olhar como as coisas funcionam hoje e para perceber que fará sentido um hospital para esta zona, que realmente necessita, mas no Oeste-Norte e menos no Oeste-Sul, porque tem mais respostas. Então, uma zona Oeste pode ser mais às calvas, mais a óbvios, mais ao cubaço, mais ao bom marral, mas depois é isso também que temos que perceber, que é as respostas que este território tem, além das necessidades, e falámos necessidades, realmente, a nível da questão dos eventos, que não foram contemplados no estudo, que têm um peso significativo na nossa região, no Oeste-Norte e, em particular, na questão de óbitos, mas também a questão das segundas residências, que também não estão contempladas em incêndios e têm, realmente, um peso muito grande, segundo as residências de estrangeiros, é de certa na nossa região. As dormidas, 75% das dormidas, 75% das dormidas da região do Oeste, são feitas no Oeste-Norte. Dizer-vos também que, estranho, aquilo que me parece que é feito, que é uma escolha ou um apontar de escolha puramente a regra e esquadro. Portanto, parece-me que outros fatores devem ser tidos em linhas de conta e notar que a centralização dos serviços, cada vez mais, no efeito manchadólico que faz a grande área metropolitana de Lisboa, continuamos a dar mais serviços onde eles já existem, onde já existe a alternativa, deixando estas populações no Oeste-Norte cada vez mais depalparadas de serviços, tornando, obviamente, os territórios menos atrativos, menos capazes e com menos serviço à sua população. O que eu queria reiterar era o desafio que fiz no início. Portanto, que a equipa do Ministério da Saúde, além deste estudo, possa se largar o conforto do gabinete e vir conhecer um país que é o país real, feito de pessoas, pessoas com necessidades, pessoas com vontades, feito de pessoas com dificuldades e que, portanto, não têm a facilidade de acesso sequer à informação ou aos serviços que teve para testar. E aí E aí E aí